Eu vou deixar infinito, 7 dó, eu vou deixar infinito, velho Vou deixar doideira, vou deixar doideira Eu vou deixar doideira, velho, eu vou deixar doideira, galera Ah, e eu ia deixar até 100x, velho Eu ia deixar até 100x, o máximo que eu já deixei foi 70, mano Eu queria tentar deixar, sei lá, 100 dólares até 10x, mano, pra ver se dá god E tipo, tentar pegar alguma coisa Eu peguei 10 skins de 100 dólares Acabei de pegar aqui, 10 skins de 100 dólares Se der 10x com 100 dólares, a gente ganha mil A gente vai recuperar tudo que a gente colocou aqui, velho É isso, é isso, é isso Uh, eu sei de algo, eu sei de algo Vamos de novo, mano, double, double 10x Mano, começamos então aqui com 1.000 dólares, né, que a gente pegou 10 skins de 100 Com uma rodada, uma rodada já foi pra 1.800, velho Cê é louco, cê é louquinho, quem quiser entrar no Insane aí, rapaziada O link tá no comentário fixado Usa o cupom SAULLO, S-A-U-L-L-O Opa, S-A-U-L-L-O pra você ganhar 100% de bônus E o cupom SAULO30 te dá 30% em todos Não, porque o cupom SAULO30 te dá 100% em um depósito só, só no primeiro Só no primeiro, o SAULO30 te dá 30% em todos Eita Deixa eu tiro, clã, deixa eu tiro, clã Velho É isso 2K e 700, irmão Deixamos duas rodadas seguidas até mais de 10 Recuperamos aquele adesivo do c*** que a gente perdeu A gente perdeu um adesivo de 680 dólares agora há pouco, mano Então, na teoria, 200 dólares virou 2.000, velho E, mano, sabe quem tá indo na cal comigo? O Barbudinho, mano Barbudinho sempre, tá on Mano, eu vou fazer o seguinte Já tamo no Profit aqui, ó, de 2.000 Eu vou usar todas as skins que temos aqui ainda na mesma cal Porque se der mais um 10x, mano, estouramos no norte A gente já estourou, a gente já dobrou nosso dinheiro pelo menos Pelo menos dobramos E lembrando, rapaziada, tá rolando dois sorteios aí Em parceria com o Insani Na verdade, eu ganhei as skins que eu vou sortear no Insani, né O primeiro sorteio que tá rolando é desse daqui Que vai se encerrar em 7 dias Que é o de duas facas Inclusive, tem um vídeo de eu transformando 1 dólar nessa faca E depois 15 dólares nessa E vou sortear as duas pra vocês O link tá no comentário fixado também E o dessa Butterfly, é, da Tiger Tooth, não Essa Butterfly teia rubra de 4.200 reais Que vai ser sorteada em 19 dias Também vai estar o link no comentário fixado Mano, o Barbudinho entrou com 100 doll, velho O Barbudinho entrou com 100 doll igual eu Só que ele tirou no 4 Ele não tem culhões pra deixar até 10 igual eu, velho Barbudinho, você não tem culhões pra deixar 10 igual eu, Barbudinho Barbudinho Era pra você ter vindo, Barbudinho De novo, velho De novo, velho God Velho, conseguimos transformar Mil dólares em 3 mil já, velho Mil dólares em 3 mil Velho E o Barbudinho foi, mano O Barbudinho foi comigo, velho Ele tá profitando junto comigo, velho God, Barbudinho É isso, é isso, Barbudinho O Barbudinho deve tá como, velho Felizasse igual eu, mano Mano, conseguimos 4 mil doll, velho Lembrando, rapaziada Cupom Saulo no Insane Te dá 100% de bônus no primeiro depósito E o cupom Saulo 30 Te dá 30% em todos os depósitos Subsequentes que você quiser fazer Linguajar nobre o meu, hein Subsequentes Mano, temos aqui 3 mil 4 mil dólares, velho Acho que eu vou parar de apostar, velho Já tá bom, não tá, não? E eu sei lá 4 mil dólares A gente consegue pegar Mano, eu queria uma Esqueleton Fade, mano Vou trocar por uma Esqueleton Fade Ainda vai sobrar 1.900 Dá pra pegar uma Alp Fade também Uma Alp Fade e uma Esqueleton Fade Conseguimos aqui agora Vamos solicitar elas aqui pra nós, velho Retirar e retirar Dá-lhe Vamos ver se vai Hoje o site tá bom pra aprofitar, velho Hoje o site tá lindo pra aprofitar Ó, a Alp Fade veio Vamos torcer pra Esqueleton Fade vir também Veio também Maravilha Só vai esperar aqui agora O vendedor enviar a skin Velho, o Insane é muito bom E vocês viram, mano Que é legal o Insane Porque não tem esse negócio De vocês ficarem falando Ah, o site rouba Meu site não tem como roubar, velho Porque aqui 28x deu pra todo mundo O Barbudinho Que é viewer aqui da minha live Velho, ele enfia todo dia aqui 2k doll 3k doll Vamos ver o inventário dele como é que tá Vamos ver o inventário dele como é que tá, velho Ele tava com umas skins loucas Não sei se ele tá ainda Talvez ele tenha vendido Vamos ver É, eu acho que ele vendeu tudo, velho Ele tava com um inventário Absurdo Ele tava com... Ó, já vendi tudo Ó, o Barbudinho tá no chat aí Ele tá profitando horrores Aqui no site, velho Ele tá profitando horrores Horrores Então fica a cal aí pra vocês, velho 6 butterflies Aí o Barbudinho falou que já vendeu 6 butterflies Ó, mano Fica a cal em Insane É um site muito bom Pra você profitar Se você for um cara Mais conservador Você pode apostar devagarzinho Do 1.2 1.5 1.6 Agora, se você quiser meter o louco Você vai até 10, tá ligado? É um site muito bom Pra galera da Twitch É exclamação Insane Pra galera do YouTube O link tá no comentário fixado Fechou? Manos, aqui tá a Skeleton E será que já vai chegar a Alphade também? Alphade ainda não, velho Alphade ainda não chegou, não Deixa eu ver É, só a Skeleton que veio até agora Vamos dar uma olhada nela Dentro do jogo Antes de qualquer coisa Pra ver se ela veio com bastante fade Pra gente pegar ela, né, mano? Tomara que ela tenha vindo como Com bastante fade Manos, conseguimos Fazer mil dólares Virar 4 mil dólares Tipo, é como se você tivesse Depositado 100 dólares E transformado em 400 Só que foi um método muito arriscado Dá pra ir devagarzinho E profitar ainda mais Vamos que vamos, rapaz Ó Chegou aqui a faca Faca esqueleto degradê Ela veio com pattern 652, velho 652 Ela veio 81% fade Não é muito bom, não, velho 81% fade É, mais ou menos Mais ou menos Vamos, vamos, vamos torcer pra Alp vir melhor, velho Vamos torcer pra Alp vir melhor E, mano, a Alp fade deu aquela bugada Bom, mas eu acho que eu vou tentar solicitar ela depois daqui a pouco Aqui em live eu solicito ela de novo Bom, manos Basicamente esse foi o vídeo Se você gostou Rebenta aquele like Se inscreve no canal O link do Instagram tá no comentário fixado Usa o cupom SAULO Pra garantir aquele profitaço Vamos junto Mil dólares Virou 4 mil Conseguimos uma Esqueleto Um fade E uma Alp fade Um kitzinho fade top Eu vou solicitar as duas de novo Pra tentar pegar uma porcentagem fade melhor Mas aí quem quiser acompanhar isso, mano É só acompanhar minhas lives na Twitch Que consegue acompanhar todas essas coisas na íntegra Porque senão eu fico duas horas gravando vídeo aqui E o Adriano me mata, mano O Adriano me mata Porque não tem tempo pra ficar editando, né? Então é isso, rapaziada Deu o olho nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui! Tamo junto, men's! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho